Não é grandona, porque a frente da FX é uma frente minimalista. Ela tinha traseira larga. Era uma grelinha de frente. Era uma grelinha. Eu gostava mais das magrelinhas. Se eu pegar uma, vai ser uma FX, não vai ser uma Fatboy. Você já percebeu? O cara começa na esporte e depois o cara pega a Fatboy ou não. Eu comecei na esporte e eu quero uma FX. Eu nunca quis ter Fatboy. Eu também não. Mas aí quando eu peguei a Fatboy depois, anos depois, eu entendi porque a galera vai dar pra Fatboy. Porque além de ser icônica, aquela coisa toda. Mas você pega a Fatboy e peneu fino. É, também. Mas a Fatboy, ela tem uma ciclística assim, ela é super amigável. É lá, é? Uma moto super amigável. De pilotagem, de conforto. Acho que é natural o cara ir pra Fatboy. Mas aí eu quis a FX. Quando eu falei isso pra um amigo, ele pô, cara, a Fatboy é muito mais moto que a FX. Então eu falei, desculpa, cara. Pra mim não é não. Nunca será. E ele tinha FX e tinha Fatboy. Então eu falei, então faz o seguinte, já que você acha que tu é Fatboy mais do que a tua FX, me vende tua FX. Aí ele, sério, tu quer comprar mesmo? Eu falei, quero, pô.